Bom dia pessoal, vamos iniciar uma aula sobre sistema respiratório, começando pela cavidade nasal. Nessa imagem temos a vista lateral da parede da cavidade nasal, observando as conchas, conchas que são três e meatos que também são três. Então, meato nasal inferior, nasal médio e meato nasal superior, com suas respectivas conchas. Concha nasal inferior, concha nasal média e concha nasal superior. Logo na concha nasal superior e no meato nasal superior, vemos o ósseo do seio esfenoidal. Os seios esfenoidal, que é essa câmara aqui, são espaços aéreos, todos os seios, onde são muito importantes na clínica devido a grande ocorrência de inflamações, no caso das sinusites. E também no seio frontal, também temos o seio maxilar, que não vemos aqui nessa imagem. Quando ocorre a inflamação por este ósseo, vai ocorrer a secreção na cavidade nasal dessas substâncias inflamatórias. Logo abaixo, começamos com a faringe. Nessa região, teremos a parte nasal da faringe ou nasofaringe, pois está em comunicação com a cavidade nasal. Observamos na próxima imagem. Entretanto, entre as duas cavidades nasais, temos o septo nasal, onde ocorre essa divisão. Observamos por essas flechas que as coanas estão nessa região. Próxima imagem, observamos um corte coronal, no meio o septo nasal, e as coanas. Coana nasal inferior, meato nasal inferior, coana nasal média e meato nasal médio. A coana superior e o meato nasal superior não é observado devido à localização do corte. E aqui, observamos as partes da faringe. Outra vez, a parte nasal da faringe ou nasofaringe, porque eles têm comunicação com a cavidade nasal. Observamos acima a relação com o seio esquenoidal e o seio frontal, onde eu falei para vocês sobre as inflamações, a comunicação que havia nessa região do osteofaringe, onde ocorre as secreções nessa região. E aqui, observamos o osteofaringe da tuba auditiva. Essa região é a comunicação do ouvido interno com a cavidade nasal. Logo abaixo, outra parte da faringe, a parte oral da faringe ou orofaringe, como o próprio nome diz, está em comunicação com a cavidade oral. Abaixo da ourofaringe, temos a cartilagem epiglote. A cartilagem essa é muito importante, pois ela faz o controle da entrada e saída de ar do sistema respiratório. E controla que não entre nem líquido e nem comida nos pulmões. Nessa região, onde está localizada a epiglote, é conhecida como a parte laríngea da faringe ou laringofaringe. Então, aqui é o final da faringe, inicia-se do sistema respiratório a faringe, a laringe, perdão, é o esôfago do sistema digestório. Abaixo da laringe, começa a traqueia. Mesma visão, porém, temos uma vista posterior. A cavidade nasal esquerda e a cavidade nasal direita, observamos o sépto, as coanas e os meatos. Logo atrás, a parte nasal da faringe ou nasofaringe. Abaixo, a parte oral da faringe ou orofaringe. Observamos a úvula, a palatina, o palato mole. E abaixo, a epiglote, que eu comentei com vocês, que faz o controle da entrada de ar, líquidos e comida. E a parte laringe ou laringofaringe, com a continuação do esôfago e entrando no sistema respiratório, a laringe e continuando com a traqueia. Observamos a traqueia. Observem que ela é feita de cartilagem e ligamentos. São vários anéis de cartilagens que estão interligados por ligamentos, chamados ligamentos anulares. Dentro, existe uma musculatura na qual, quando ocorre a inflamação, se contraem, originando a bronquite, onde o ar vai ter bastante dificuldade para passar devido ao pequeno diâmetro da luz. Logo abaixo, a traqueia vai se dividir em dois bronquios principais. Principal direito e principal esquerdo. Lembrando que, do lado esquerdo, do lado do coração, possuímos apenas dois lobos pulmonares. Do lado direito, possuímos três lobos. Logo, o bronquio principal direito vai se dividir em três lobar superior, lobar médio e lobar inferior. Já no esquerdo, como possui apenas dois lobos, vai se dividir em apenas dois lobar inferior e lobar superior. Entretanto, o lobar superior do esquerdo também vai se dividir em um bronquio lingular, pois existe uma região chamada língula, na qual vamos ver adiante. E, bronquio segmentar apicoposterior, pois vai em direção ao ápice do pulmão. Novamente, traqueia, bronquios principais esquerdo e direito. Lembrando que, do lado direito, existem três lobos. Portanto, bronquio lobar superior, bronquio lobar médio e bronquio lobar inferior. Existe também um bronquio intermédio entre os bronquios lobar médio inferior e o principal direito. Do lado esquerdo, existem apenas dois lobos, portanto, temos bronquio lobar inferior e bronquio lobar superior. Lembrando que, o superior se divide também em um bronquio lingular, que vai para a região chamada língula. Nessa imagem, observamos um bronquio segmentar, quando vai perdendo sua cartilagem, à medida que vai diminuindo seu diâmetro. Depois de bronquio segmentar, vai se transformar num bronquio intrassegmentar maior, menor, até que perde totalmente a cartilagem. Logo, o bronquio terminal, bronquios respiratórios e, finalmente, os sáculos alveolares e os alvéolos. Aqui temos uma imagem mais aproximada de um bronquio terminal, bronquios respiratórios e os sáculos alveolares com seus alvéolos. Nessa imagem, observamos a mesma coisa, entretanto, com a chegada do sangue venoso pelas artérias e capilares. Nos capilares, que estão envolvendo os alvéolos, ocorre a hematose, ou seja, a troca gasosa. E o sangue, com oxigênio e nutrientes, volta pelas vênulas e veias pulmonares até o ato esquerdo do coração, onde entra na circulação sistêmica. Nessa imagem, observamos o pulmão e os grandes vasos. Nessa região, estaria o coração, saindo do ventrículo direito, o tronco pulmonar, que é o início da circulação pulmonar. O tronco pulmonar vai se dividir em artéria pulmonar esquerda e direita. Temos a cor azul aqui, simbolizando sangue venoso. Não significa que seja veia, apenas que é sangue sem oxigênio. E aqui, veias pulmonares na cor vermelha, simbolizando sangue arterial ou oxigenado. Lembrando que no pulmão, essas cores são trocadas. O que vocês precisam saber é que o que sempre sai de ventrículo tem que ser artéria, porque a grande pressão exercida pelos ventrículos exige que estes vasos sejam artérias, não importa se o sangue é arterial ou venoso, porque se fosse veia, o vaso não aguentaria a pressão do sangue exercida pelo ventrículo. Portanto, o tronco pulmonar é uma artéria. E do esquerdo sai o arco da aorta, a artéria aorta. Observamos nas laterais, os pulmões, pulmão direito com seus três lobos, lobo superior, médio e inferior, dividido pela cissura horizontal e cissura oblíqua. No esquerdo, temos apenas dois lobos, lembrem que o coração ocupa a parte de um lobo, portanto, o esquerdo só tem dois lobos, o superior e inferior, divididos pela cissura oblíqua. Nesta imagem, observamos o pulmão in situ, onde foi retirada apenas a pleura, para que possamos observar os lobos e a íntima relação com as pleuras e o coração. Do lado direito, observamos o lobo superior, médio e inferior. Entre o superior e o médio, temos a fissura horizontal. Entre o médio e o inferior, a fissura oblíqua. Do pulmão esquerdo, observamos, nessa região, a incisura cardíaca. E, nessa região, uma saliência chamada língula, que a gente viu na divisão dos brônquios, que existe um bronquíolo lingular. Logo abaixo, temos o lobo inferior. Estes são divididos pela fissura oblíqua. E, observamos as pleuras, pleura costal, pleura diafragmática e pleura mediastinal. Observamos o pulmão direito e as principais impressões. Observamos aqui, logo acima do hílio pulmonar, o suco da veia ásidos. Observamos, observamos a fissura oblíqua, que divide o lobo inferior do superior e do médio. E a fissura horizontal, que divide o lobo médio do superior. Observamos o ligamento pulmonar e o conteúdo do hílio. São os brônquios, a artéria, lembrando que no pulmão a artéria tem a cor azul. E as veias pulmonares, que já estão ricas em oxigênio, portanto, possuem cor vermelha. E aqui, dois linfonodos pulmonares. Observamos as partes, o ápice do pulmão e a face diafragmática, ou a base. Pulmão esquerdo, mesma situação, observamos o hílio com o ligamento pulmonar e o conteúdo. Brônquio, artéria em azul e veia em vermelho, com os linfonodos. Nessa região, observamos principalmente a impressão cardíaca com a saída do suco da aorta. Ao lado da aorta, observamos o suco do esôfago. Logo abaixo, uma saliência chamada língula, onde observamos que havia uma divisão dos bronquíolos, chamado bronquíolo lingular. Observamos novamente o ápice e a base do pulmão, ou face diafragmática. E nessa imagem, vocês devem observar os nervos frênicos. São os nervos que dão a inervação para o músculo diafragma, o principal músculo da respiração. Este nervo se origina na cervical, por volta da C4. Essa região é devido a sua origem embriológica, quando na origem embriológica, hoje a fragma estava na região C4. E com o desenvolvimento, foi levado para a região que permanece no adulto. Portanto, o nervo foi se esticando. E observamos a íntima relação do nervo frênico com o nervo vago e o coração. E na parte do recesso costa-diafragmático, temos a inervação pelos nervos intercostais. E é isso.